E esse tipo de crime, gente, fez outra vítima no Vale do Mucuri. Duas pessoas suspeitas de aplicar golpes pelas redes sociais foram presas durante uma ação policial em Teoflotone. De acordo com a Polícia Civil, o valor estimado passa dos R$ 100 mil. Quem conversa comigo agora, ao vivo, é o repórter Roberto Tomaz. Boa noite, Roberto. Oi, Saulo. Boa noite pra você e boa noite a todos que acompanham o MG Record. É isso mesmo, Saulo. Esse caso ficou a cargo da Delegacia contra Crimes Cibernéticos de Teoflotone que investigam a dupla que agia na cidade de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, usando vários chips. Só no local, na casa da dupla, do casal, a polícia apreendeu 96 chips. Eles eram usados para aplicar esse golpe através de um aplicativo de mensagens, o WhatsApp. E ele ligava para a pessoa e falava Ô mãe, eu estou aqui em tal lugar, estou precisando de um dinheiro assim, assim, assado. A pessoa de Teoflotone, lesada, Saulo, depositou várias quantias pequenas. O valor total foi de R$ 10 mil. Daí ela deu queixa à polícia e começou, então, o Ministério Público de Teoflotone a investigar esse caso e rastrear de onde vinha esse número de telefone e de onde eram repassadas as ligações. Foi constatado, então, na região de Betim, onde essa pessoa foi encontrada no apartamento. Logo, posteriormente, o marido também foi até o local e se entregou. E vão responder, portanto, a vários crimes. Só a polícia no local acredita que, por dia, eles aplicavam um golpe de R$ 10 mil por pessoa. Então, quase que todo dia, uma pessoa caía nesse golpe e eram os 96 chips que foram apreendidos e também dois aparelhos celulares que, segundo a polícia, esses dois aparelhos eram usados simultaneamente pelo casal tentando lesar outras pessoas em Minas Gerais e também em outros estados. Esse golpe pode ter ultrapassado aí a R$ 100 mil. Saulo.